Vem aqui comigo, por favor, olha só, um personal e um músico foram presos suspeitos de tráfico de drogas e venda de anabolizantes. O Lucas Almeida volta com a gente, ele que tem as informações. Lucas? Pois é, Branquinho, essa prisão aconteceu durante a operação pré-treino que aconteceu lá em Rio Verde durante toda esta quinta-feira. O responsável pelas investigações é o delegado Nicolas Alvarenga, que inclusive gravou um vídeo para a gente explicando um pouco mais sobre a operação. Vamos ouvir. No cumprimento das buscas e apreiações foram encontradas substâncias anabolizantes, drogas e instrumentos utilizados na fabricação de drogas. Importante destacar que o nome da operação faz referência à profissão de um dos investigados, que é personal nas academias aqui de Rio Verde. Isso se utiliza da profissão para disseminar, traficar drogas entre usuários e frequentadores das academias. Pois é, Branquinho, aí como o delegado explicou, essa operação aconteceu lá em Rio Verde durante esta quinta-feira. Chegou até o personal que trabalhava em diversas academias ali de Rio Verde, academias famosas, e praticava o tráfico de drogas ali naquela região. Diante desse cenário, a partir do momento que foi encontrado com ele anabolizantes, porções de cocaína e diversas outras drogas que ele fazia esse tráfico de forma clandestina, a Polícia Civil também começou a investigar mais o caso e também chegou até um músico de 33 anos. Junto com esse músico, conseguiu encontrar outros materiais, como balança de precisão. Tudo isso estava junto com esses dois, o músico e o personal, que acabaram sendo presos durante essa operação. É aquilo, né, Branquinho? Uma operação que acontece lá em Rio Verde, mas também já aconteceu diversas aí em Goiânia. A gente sabe o quanto esses personagens têm livre acesso, né, fácil acesso a medicamentos e acabam influenciando, inclusive, as vítimas a tomarem. Então, foi uma operação que aconteceu lá em Rio Verde, mas fico alerta para o estado inteiro, né, para que quando tiver algum contato com o personal, acabe não caindo nesses golpes. Muito obrigado, Lucas, e olha só, para você que está chegando agora, vem aqui comigo, por favor.